E aí pessoal, continuando aqui a Gameplay Dungeons 3 Aí deixa eu ver, a última mapa que a gente parou foi... qual que era? A gente fez esse aqui, né? A gente matou a Yaina E vamos fazer esse aqui Bom, eu não lembro como é que é esse aqui, mas vamos lá Tomara que seja aquele que possa desenvolver o Dungeon, né? Antes do que sair atacando, né? Cara, eu odeio aquelas missões que você tem que sair às pressas, né? Então é uma das coisas que eu não curto muito Fora que só pra desenvolver a amasmorra assim, o Dungeon acaba levando quase uma hora, se vocês forem ver Nos vídeos anteriores que eu joguei Eu acho que eu... lá por uns 40, 50 minutos eu... Eu já ficava com o time pronto pra sair atacando, né? O sceptico de todo o vírus, tinha deixado a isla de Termite Island muito atrás E tinha chegado muito perto da cidade de Serenity Serenity era uma pequena cidade, principalmente conhecida por ser o maior exporção do mundo Tô achando que vai ser bem difícil Mas isso seria o seu descanso, pois o descanso de todo o vírus Não tinha intenção de permitir a qualquer pessoa A suprar seus inimigos com armas E assim foi, que o destino de Serenity foi fechado Mas tem uma grande armada em Serenity que não parece o menos serenidade É mais provavelmente ser um problema Na outra parte, havia vários armários perto de Serenity Com ferramentas de esforo em seus lados Essas, certamente, seriam úteis para fazer aquele grande armário, um pouco pequeno Ah, uma excelente ideia! Vá, vocês viciões, capturam essas armários E agora, vamos dar ao bom povo de Serenity uma demonstração de seus próprios produtos Chamam-se de Advertising Targeted Debrimete? O que é isso? Ah, vamos lá Bom, tem duas entradas, né? Então, eu vou ver qual que fica melhor Primeiro, eu vou ter que fazer isso aqui Que é o Essential, né? Não sou, esse aqui é enorme esse mapa Não termina Não termina Beleza! Ah, o que mais que eu ia fazer? Vou fazer assim Aí, depois, eu vou fechar aqui a entrada Cadê? Eu vou fechar aqui a entrada Bom, feito isso, deixa eu... o que que eu ia fazer? Ah, aqui tem um zumbi Ah, cadê? 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 Bom, tem ouro aqui Vou fazer a Hordas Deixa eu aumentar... cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê 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 Pronto. Ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Pô, esse negócio amplo destruiu aqui o negócio. Eu tenho que fechar. Ai, corpus. Vou fechar aqui. Zoou tudo aqui. Que raiva. Eu vou ter que fechar. Vou ter que fechar. Aí qual caminho que eu vou fazer? Vou ter que fazer um caminho aqui. Alternativo. Vou fechar aqui, vai. Mais um aqui. Cadê, 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 cadê? Troca, 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 troca. Morreu a cobrinha? Vamos fazer, cadê? Horda, horda. Ah, tô sem dinheiro. Deixa eu pegar aqui com a mão. Ah, droga. Eu vou pegar aqui. Horda, horda, horda. Horda, horda. Eu vou pegar. E sem dinheiro. Eu vou pegar. E ai... people of Serenity were concerned. While as weapons dealers they were accustomed to negotiating with the most disgusting creatures, Having the despicable Evels army right at their doorstep was still disconcerting. Disconcertante. Então, eles colocaram uma tropa para... ...discretamente persuadir os novos avanços a se mover. Obviamente, eles não contaram na máquina insidiosa, que o maligno foi construído no seu domingo. Aê! Aê! Fecha logo! Opa, opa! Meu, de onde que eles vieram? Ah, não fechou aqui. Mas que saco! Deixa eu fazer aqui o negócio de dinheiro. Não, 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 não. Aê! 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 Eu já fiz aqui alguns zumbis frango, tem que aumentar o frango, 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 frango. Frango, o que mais que eu vou fazer? Ah, tem que fazer um negócio de... Nossa, eu nem vou, por enquanto não. Vou fazer um negócio de caixa. Nossa. Bom, acho que não tem nenhuma missão para fazer lá em cima, acredito eu. Deixa eu... Vou fechar aqui. Vou fazer aqui o... Sala do tesouro. Ah, tem também. Vou fechar aqui. Até a sala do tesouro. Cobrinha. Esse aqui. O que? O que? O que? O que? O que? Como? O que? Acho que eu vou reduzir aqui o tamanho. Eu vou fechar aqui. Aí eu vou fazer um negócio de Enemies have entered the dungeon Oh! Deixa eu destruir aqui Fazer caixa, caixa, caixa Fazer dolce caixa Nossa! Vai ser aqui Opa! Vamos lá! 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 Sala das caixas, caixas, caixas. Vou fazer a sala do mana. Cadê mana, 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 mana? Nossa. Sala das mana. As facedções do perigo. Ó, vamos lá. Existem. Tivemos. É um atletas. Nos inimigos já está nas do caixas. Esses, os inimigos já estão emprimados. upgrade, upgrade que upgrade? vou ter que fazer prisão eu preciso de coisa o inimigo simplesmente tinkera aparentemente, ele tinha esquecido que havia uma grande armada e serenidade capaz de transformar o domingo em um pedaço de ashes em qualquer momento, para evitar isso, seria possível capturar as armadas e usar as armas de caos localizadas lá vamos avançar aí eu vou pegar primeiro aqui o Devoness Fudeboar ué, tem outro aqui rata de brinks não vem pra cá vem pra cá não não ah, que droga meu perdi minhas trocas que cocô meu que que aconteceu aqui hein aniquilou minhas tropas é se os caras ficarem rondando eu não vou conseguir ter EV nesse ponto não vc ó vc 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 É um dia de pagamento. Vamos ir por baixo aqui. Ah, eu precisi vir a Unispoint. Sério. Cancela ataque. Zumbi, 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 zumbi. Andade, eu vou ampliar aqui. Aqui eu podia fazer uma prisão, né? Agora sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E venha nesse point. Vamos atacar aqui, vamos atacar. Estou sabendo. Aí! Sim Eu tenho que fugir deles. Oh, fudeu, 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 fudeu. Ferrou, ferrou. E agora? Esse aqui. Esse aqui. Aê. Cadê, cadê, cadê? Ah, vamo, 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 aê. Ah, quase. Essa eu me safei. Ah, 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 ah. Aê. Essa eu me safei. Caracos. Ah, ah. Deixa eu fazer aqui o upgrade desse aqui. Eu vou fazer os tinker alguma coisa. Tinker, tinker, tinker. Cadê tinker? Aí eu vou fazer o extrator aqui de negócio. Ah. Ah, ah. Davor. Ah, ae. Ah, ah. Ah, ah. 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 Ah, ah. aqui. Aí aqui eu vou ter que comprar o negócio. Cadê? Ele, ele vai fazer o extração de negócio de mana. E aí eu vou ter que fazer mais horda, 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 vou fazer mais um tinker. Tinker, tinker, tinker. Ah, estou sem caixa. Vou ser garbuna. Ah, tem que fazer mais frango. Aqui acho que dá. Vou ter que fazer bebida também. Cadê? O portal eu já fiz. Bebida e esse aqui. Tem que fazer o gerador de bebida. Vou fazer mais um gerador de caixa. O que mais? Ah, prisão. Hum, na verdade. Vou ter que fazer biblioteca também. Frango, frango, frango. Ah, frango. Aê. Fazedor de bebida. Aê. Abre os caixas. Oh, tem caixa. Vou fazer aqui. Será que tem mais minas? Não tem mais minas? Vou ter que fazer mais tropas também. Oh. Vou ter que fazer mais tropas também. Vai ter que fazer com a biblioteca também Biblioteca Biblioteca vai ser aqui Vai ser bem amplo Fazedor de caixa Biblioteca, biblioteca Ah, 150 Ah, precisa fazer isso aqui também Prisão Oh, sério Então venha pra cá Vou upar aqui Um level da Thalia Um dos Gargolas Eu vou pegar Ele vai ficar minerando aqui Ué, ele não faz isso? Ou será porque atingiu a capacidade máxima? Vai ter que fazer a biblioteca Biblioteca eu vou fazer aqui mesmo Tem inimigos no seu dungeon É de Tinker Portão Vou colocar aqui Portão 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 E portão Vou colocar esse aqui O que mais que eu ia fazer? Biblioteca 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 Aê Deu Biblioteca Biblioteca Ah, tô sem dinheiro Aê Deixa eu fazer o upgrade da Ah, precisa de dinheiro Preciso de Livleness Tinker Tinker Cadê, cadê Não Preciso desse aqui Aê Aê Vou fazer aqui Gerador de caixa Mais um de tropa Ah, não dá O que que eu faço aqui? Cripta? Eu não sei pra que serve Mas vamos aprender Pra que serve a cripta? Ah, eu falei que ia fazer o prisão Prisão Eu vou fazer Prisão Bem amplo Bem amplo Prisão 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 Prisão. Prisão. Ah, eu não fiz upgrade de prisão. Ah, vamos atacar, vamos atacar, vai. Não, tá vindo inimigo. Ah, que droga. Prisão, prisão, prisão. Prisão, prisão, prisão. Pororo, poro, poro. Você fica aqui. Você Fica aqui Prisão, prisão, prisão Aí Deixa eu fazer prisão Prisão, prisão Beleza Ae Vamos supar aqui Cripta Será que eu faço cripta? Cripta, cripta, cripta Vamos fazer a cripta Aqui Vamos atacar Vamos atacar Vamos atacar Vamos atacar Vamos atacar Fica aqui E o resto Atacar Cripta, 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 cripta Não sei para que salve Mas Vamos lá Vamos atacar Vamos atacar Vamos atacar Vamos atacar A necromantic evil Had built a cripta There Undead Were able to resurrect Any horde Creatures Fulfed the dust This would most likely lead To the proofs Our canon for the evil Being even less careful That's one of those armories Antes que venha a patrulha Tem que destruir logo Ae Vamos 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 Tem que destruir Não, 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 não Ae Vamos 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 Ah Sério Segura aí As pombas Pera um pouco Deixa eu soltar aqui O portal Aqui Aí depois Depois eu já entro Cadê Esse aqui Próximo upgrade Vamos Ataca aqui Vamos Ainda dá Vai que dá Vai que dá Vai que dá Ae Ae Catapultas Catapultas Sério Cadê Não dá Não dá Tá Vamos Vamos Parar aqui Cadê Mais um Cerveja 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 Vamos lá. Vamos fazer... esse aqui? Não. O que eu faço? Esse? Eu perdi tropa. Vamos fazer... cadê? Defesa, defesa, defesa. Esse aqui. Esse aqui. 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 Aqui que roda esse negócio. Aqui. Aqui. Eu tenho que comprar bruxa. Tá Qual upgrade eu vou fazer? Upgrade Deixa eu comprar mais uma de tropa Mais uma de tropa Eu vou comprar Essa aqui Ah não, dinheiro Eu preciso de dinheiro Aê Você fica aqui Precisa fazer cerveja Tá vindo inimigo Eu quero comprar Esse é o Rotating Flame Oh, esse parece ser legal Ironhide Oh Esse parece ser interessante Acho que eu vou fazer Cadê? Esse aqui Rack Storage Esse aqui Spider Pororo 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 Quero comprar o Crusher Quero ver o Crusher Em ação Deve ser muito legal Oh, agora já tá vindo mais inimigo Vai ter que ficar ligado Pera Então eu não posso vacilar Fica um aqui O resto eu vou matar Por baixo ou por cima Acho que eu vou por cima Vamos Vamos, 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 vamos Vamos Bim, 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 bim Muito importante Vamos Vamos matar Galera, eu não consegui matar esses malditos Ai Ai Bim, 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 bim Ah, bim, bim, bim Ah, bim, bim Finalmente Ai Recua, recua Recua, recua Oh, filho da mãe Vamos Recua Vamos Recua, recua, recua 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 Você Gárgola Cadê Vem pra cá Cadê Cadê a bruxa Você bruxa Você vem pra Pra cá Vem ressuscitar Venha Ah, maldição Ah, maldição Ó, já tá vindo mais O que que vai fazer Colocar mais Armadilhas Armadilha, armadilha O que que vai fazer Vou fazer isso aqui Crusher Ae Magic Thread Target Ah, esse aqui também é interessante Ah, esse aqui também é interessante Você fica aqui É Ae É Ae Aí! Acho que eu vou upar o Magnetic. Ah, vamos upar o Ironhide. Os Orcs acima de level 4 eles vão ter negócio de metal. Então, beleza. Aí, cadê? Exploring Magnetic Trap também é interessante. O que você fica aqui fazendo? Sério? Eu vou usar o Crusher. Cadê? Crusher. Esse deve ser legal, cara. Cara, esse deve ser muito engraçado. Aqui. 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 O Coronel Walk every day. Magnetic Trap Você vem pra cá Deixa eu comprar mais um Ah, estou sem dinheiro Você fica aqui Não, não quero ninguém falar mais aqui Um... Puxa Puxa Capa Tá O que é isso? 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 Eu vou tentar matar a cemoração. O que é isso? O que é isso? Ah, estou sem grana. Há inimigos no seu dungeon. Ah, eu não fiz! Cadê? Cadê o batuque? Eu não fiz o batuque. Vamos ver, os caras estão ainda esmagados. Nossa! Caraca, ele tira muito sangue. Eu não fiz o batuque. Ah, eu não fiz o batuque. Ah, eu não fiz o batuque. Ah, eu preciso de 500. Ah, eu preciso de ouro. Ah, eu preciso de ouro. Vamos fazer o seguinte. Um vou deixar aqui para fazer as armadilhas. E o resto... Uh! Time to take out the trash. Destroy them all! Caralho de catapulta! Vem e venha! Quanto custa para comprar ele? Mil de ouro! O negócio está bem louco aqui, vamos ver ele atraindo aqui, tirando as armaduras dele, principalmente desse cara do escudo. Olho no lance! Nossa, matou dois aqui! Nossa! Que louco, mano! Vamos comprar mais um de tropa! Agora sim, o negócio está punk aqui! Um fica aqui, para fazer as armadilhas e outro vou... era em cima! Eu acho que era em cima! Vamos atacar aqui, será que dá? É um avião? É um avião? Não, é o ataque do catapulto de morte! É um avião? É um avião maravilhoso que foi recompensado com os moões e o som de batalha. follow. Vai dansinhos! Ae! Que beleza! O armazenamento inobiliado tinha tirado a armazenamento e capturado um catapulto. Os membros de Médicos agora tinham dois catapultos, então agora duas áreas podem ser filantrofizadas. Excelente! Nós deveríamos dar isso e tentar. Por que? O que aquela banda usava cantar de novo? Abre o fogo! Onde? Eu preciso ver para atapar. Atacar! Que beleza! Venha! Atacar! Os inimigos já entraram no dungeon. Tá, vamos soltar um meteoro. Mata esses aqui também. Eu comprei umas magias. Brainwatch tenta com mana bomb. Vamos fazer o Razor Barrel. E cadê o outro? Mana Shield. Mana Shield e Mana Barrier. Vamos usar aqui o nosso Teleport. e vamos para a base. Ué! Já morreu? Que louco! Eu vou comprar o... Eu vou comprar o... 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 o Titan! Yeah! Eu vou comprar mais um aqui. Eu vou comprar mais um aqui. Pra quem eu vou comprar aqui? Vou comprar mais um... Hum... Ah, isso aqui tem que fazer o quê? Espera aí. Ah! Um... Only Hero. Tá. Então, cadê... A... Você... Você... Vem pra cá... E tortura. Ué! Não é Only Hero. às vezes tem muita coisa que eu não entendo como é que faz e cadê eu quero que eu vou ter que ocupar alguma coisa aqui não entendo esses negócios vou comprar isso aqui Olha os caras morrendo aqui Nossa, esse negócio de esmagar é muito forte Nossa Acho que dá pra avançar, né? O que eu ia fazer? Tá vindo ataque? Então vamos esperar Nossa, já deu quase 1 hora e 20 de gameplay Já tô enrolando muito Tem mais alguma coisa que tem que fazer? É só precisa de ouro agora Esse aqui vai ficar aqui farmando Deck, Deck 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 Vamos ver os caras morrendo Nossa Não sobrou nenhum Acho que agora eu não preciso mais ficar Só vou colocar mais um aqui Cadê? O esmagador Vou colocar mais um aqui Desse aqui Vou colocar mais um desse Cadê? Ah, eu estou sem dinheiro? Eu estou sem dinheiro Beleza Então, vamos lá Um orto que eu vou deixar aqui Para fazer as armadilhas E o resto vai para cima ou para baixo Vamos para baixo Pororo, pororo É, agora sim Agora a tropa está forte Oho, oho Vamos upar Esqueci de fazer isso aqui Vamos fazer o seguinte Usar esses aqui e... Isso é um peixe? Isso é um avião? Não! Não dá pra soltar dois aqui? Vou soltar dois Nossa! Esse avião de catapulto vai deixar um maluco O maluco tinha tomado uma armadura E recebeu uma arma de cedo em suas mãos maluco Excelente Esse avião de catapulto vai ser testado como possível Agora temos três Venha! Cadê? 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 Magia! Magia! Escudo! Ae! Flecha! Meteoro! Meteoro! Vai! Ai sim! Nossa! Muito louco! Mata ele! Que beleza! Tinha um vivo aqui! Mata! 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 Pago! Ae! 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 Deixa eu soltar um portal. Deixa eu me recompor. É filho de tropa. Ou será que tem cadáver aqui? Tem, tem cadáver. Cadê a menina? Não dá pra atacar de longe? Ah, o bom! Hum, ela tá aqui. Acho que eu vou fazer mais uma cripta aqui. Não. Vou fazer mais uma cripta Vamos ver a eficiência Vamos ver o que eu posso ocupar Vamos ver o que eu posso ocupar Olha esses gárgulas Meu, eu vi que vocês pegavam a mana Vai, pega a mana Será que eu vou ter que ampliar então? Acho que eu vou ter que ampliar Vamos ver o que eu vou ter que ampliar Vamos ver o que eu vou ter que ampliar Vamos ver o que eu vou ter que ampliar Duh Vamos ver o que eu vou ter que ampliar Olha os caras morrendo aqui Nossa, meu Meu, eu nem preciso deixar a tropa na base Estou morrendo muito rápido Esse negócio de esmagar é muito forte Então vamos lá Vou pegar as tropas Um fica aqui E o resto Por cima Ou por baixo Ou por cima, vai O que você quer me fazer? Eu vou aproximar um pouco Espera 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 um pouco Aí, vamos soltar uns Um aqui Outro aqui E outro Vou soltar dois aqui Pra variar Nossa! Olha Mano do céu Ué Quero mais Quero mais Acho que não dá mais Oh, oh, oh Não 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 Fica aqui Fica aqui Vou soltar um Aqui E outro Aqui Nossa! Nossa! Olha Esse é corajoso Para vir sozinho Os inimigos estão entrando no dungeon. Acho que ele dá conta né, vamos ver. Os catapultos têm entregado seus cargos no ar. Vamos entrar! Um maravilhoso lugar. Há um sonho de ferro. Excelente! Os catapultos derrotam seus defensores com um suco. E aqui deu conta! Matou tudo! É muito louco! Eu vou esperar o catapulto, eu não quero atacar não. Aê! Uma catapultos... Aqui! E outro... Acho que pega os dois. Nossa! Nossa! Aê! 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 Aê? 三poijas! Vai, aqui. Vai, outro aqui. Será que mata também minhas tropas? Nossa. Vamos, recua, 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 recua. Recua. Os bichos são fortes, meu. Não, mata não. Curucus. Eu vou ter que recuar. Recua, recua, recua. Nossa, matei. Ah, pera um pouco. Vamos usar o nosso portal. Eu vou ressuscitar minhas tropas. Cadê? 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 E aí Aissim Estou falando Mano Ah, está revelado. Então eu vou soltar aqui. Como assim? Como faz para recuperar? Como faz para recuperar ele? Ah, perdi mesmo. Como faz para recuperar? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não. Apenas falta. Vamos atacar, vai. Chega de enrolação. Agora já está vindo bastante aqui. Mas acho que eles morrem tudo. Ouro. A Serenity tem aumentado suas forças defensivas. Mais inimigos, mais honra. E continuam a trabalhar em suas destruição. Certo. Nunca haverá um melhor momento para atacar. Segue-me, inimigos! Para mim! Quer dizer, para o herói devianto! Já vai dar quase duas horas de game play. Então deixa eu só matar esses aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa E aí matou Tá vamos lá um ogro vou deixar aqui para fazer reformar as armadilhas e o resto vamos atacar Vou ficar aqui Nossa já repôs Espera um pouco Não era para atacar a bosta Ae matei Que maravilha Que maravilha O avião de Hostile vai prestar uma vez mais suas armas e depois de trocar Outro lugar seria um novo atalho Talia instruiu a armada de marcha mais para o posto Por que? Bem, eu não quero deixar isso de fora, é só eu Exatamente, vamos lá Vamos lá Vamos! O que aconteceu com o seu bom senão? Minha boa? Oh! Não tem ideia! Boa pergunta! Mas é meio que refrescante quando ela mantém um golpe de golpe, não é? Bem, eu não posso argumentar com você. E então, a armada da Irmã da Irmã marchou mais uma vez. Minha boa! Tudo... Tudo...